Olá pessoal, já de volta até meio dia e quarenta e cinco, vai estar comigo aqui no comando aqui do Agora, aqui no estúdio, porque a Márcia hoje está resolvendo os problemas, amanhã ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Olha, a hora certa em Manaus são 11 horas e 23 minutos, aproveitar aqui o momento muito especial que a gente começa o programa assim, bem light, né, para mandar aqueles alôs, os alôs que são importantes aqui para a gente, né? Já mandei um alô aí para a dona Rosa, para a dona Rosa, a Rosa do Valdo, a Rosa do seu Raimundo Xavier e tem a outra dona Rosa que eu esqueci o nome do marido dela, mas as três rosas moram ainda no Boas da Lagoa Verde, beijo para vocês, muito obrigado aí para vocês acompanhando o nosso programa nesse dia de hoje. É, mandar um alô também especial para o Antônio, lá do Beco do Macedo, mora aqui pertinho, Antônio, ó, falando em Beco do Macedo e fica aqui próximo aqui, aqui nas minhas mãos já está aqui o voucher, o voucher da Carol Beauty Center, aqui nas minhas mãos. Sabe por que eu estou segurando esse voucher? No valor de 100 reais? Porque ontem, na promoção da Carol Beauty Center, nós recebemos aí centenas de fotos através do nosso WhatsApp e foi difícil a escolha. Nós montamos uma equipe de 50 profissionais, entre jornalistas, produtores, repórteres, cinegrafistas, para escolher essa ganhadora e valeu a pena, viu gente? Muito legal, ela vai vir aqui conosco, já está aqui conosco, que eu vou soltar aqui a foto, como eu falei, foram mais de 100 fotos que foram enviadas para o nosso programa através do nosso WhatsApp e a foto selecionada foi... Solta no vídeo! Olha aí, olha ela! E ela está apontando justamente nas falhas aí da tintura, né? Assim que chama aí, Ivan? Tintura? Da pintura? Da raiz do cabelo? Já percebeu que eu manjo muito, né? Então está aí, olha só a gatinha que enviou a foto para a gente, foi ela, foi a sorteada e ela já está conosco com vocês, senhoras e senhores. Vem, Priscila, vem aqui para o estúdio do Agora, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Fica direitinho aqui, fica bonitona só. Ó, é bonito ou não é? Obrigada. Quer participar do Agora Vai? Com certeza. Quer mesmo? Quer. Tem que assinar embaixo, vai ter que se comprometer. Fiquei até com medo agora. Sabe o que é o Agora Vai, não? Não, mas... O Agora Vai é o nosso quadro de namoro, né? Que você pode ganhar vários temas legais também, viu? Agora me conta uma coisa, como é que foi aí para você fazer a foto, como é que você idealizou essa foto? Fala para a gente. Bom, primeiramente quando eu vi a Márcia, né, falando assim, ah, mande uma foto bem, como é que se diz, bem criativa, uma foto mostrando a beleza e ao mesmo tempo que você precisa ganhar. Então, como toda loura é vaidosa, né? Toda loura é vaidosa. Isso, toda loura é vaidosa, a gente precisa muito hidratar o cabelo, cuidar da beleza e, na verdade, toda mulher é vaidosa, na verdade, né? Então, eu estou precisando disso nesse tempo de... Você sempre assiste o programa agora? Sim, sempre. Aí você vê sempre as campanhas, as chamadas... E eu fico ligando, fico tentando, dessa vez fui numa das felizadas, né? Então, eu vou continuar tentando, vocês ainda vão me ver muito por aqui. Que legal. Vou pedir para quem, Ivan, que eu queira que desse um detalhe aqui no cabelo dela. Você pode virar de costas, dá uma olhada, mostra aqui. O Rui, mostra aqui o Rui. Os detalhes aqui, eu não conheço muito, mas a Carol deve estar assistindo a gente, ela já deve estar avaliando, já vendo a tonalidade certa, para que ela fique ainda... destaque ainda mais, né? Para que fique ainda mais bonita. Precisando mesmo, hein? Estava tomando... Estava passando shampoo de laranja, não, né? Ah, não, aqui não. Ó, pessoal, é o seguinte, o telefone da Carol Beach Center está aí na tela e você pode entrar em contato aí com a Carol Beach Center, né? Fica na rua... Isso. Na rua... Rua G, é isso, mano? Rua G, número 94, lá no conjunto, senador João Bosco. É lá que fica a Carol Beach Center. Aí o telefone também está na tela aí, ó. 9-9-2-29-6-6-6-1. 9-9-2-29-6-6-6-6-1. Mandar um beijo a todos os profissionais aí da Carol Beach Center. Posso mandar um beijo também? Um alô? Ah, tá. A Carol Beach Center também, além de mulheres, homens também podem ir lá e ficar bonita. Manda seu alô, manda seu beijo. Isso, quero mandar um beijo pra minha equipe, pro meu trabalho, que sempre tá acompanhando a programação, né? E torceu pra que eu ganhasse esse prêmio, né? Mandar um beijo também pros meus familiares e obrigado por tão ser e por mim. A prova dos 9 agora, viu, gente? Você que acompanha aqui, ó. Como é que é o slogan aí da Carol? Carol Beach Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Salva de palmas pra ela aí! Tá aqui, ó. Vou passar pras suas mãos o Valshão de R$100, parabéns. Bate aqui, bate na minha mão aqui, bate aqui. Opa, errou, desculpa. Mentira, brincadeira. Priscila, valeu pra sua participação, tá bom? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo, você. Boa tarde. Ó, pessoal, que legal, né? Essa é a Priscila que ganhou e eu vou trazer você aqui na nossa Copa, porque não é só isso de prêmio, não. Você que tá acompanhando aqui o nosso programa, agora são 11 horas e 27 minutos. Temos agora a nossa torta, sabe de quê? De brigadeiro. Torta de brigadeiro aqui do Bolo da Vovó Tereza. Ó, acorda, pessoal. Bolo da Vovó Tereza, você vai ligar hoje só pelo WhatsApp, né, Ivan? Hoje pelo WhatsApp. Ó. O Ivan tá falando o seguinte, que pelo WhatsApp você vai mandar a sua foto bem criativa pra ganhar a torta de hoje, né, que é uma torta de brigadeiro oferecida pelo Bolo da Vovó Tereza. Uma foto bem criativa, viu, gente? Ah, legal, legal. Tá me lembrando aqui o seguinte, você vai fazer uma foto comigo aqui no ar. Eu tô aqui no programa, você vai fazer um acerto, vai ser o Fiar na frente da TV. Vai botar essa coisa linda aí, ao fundo aí da sua foto, tá ok? Então vamos lá, você vai participar pelo telefone 991-5379-559. Na hora do agora premiado, tiver valendo, você vai enviar a sua foto, a gente vai selecionar e aí você vai levar pra casa hoje essa torta de brigadeiro oferecida pelo Bolo da Vovó Tereza. Ó, gente, e aí você vai ter que colocar lá a mensagem, lá, eu quero o Bolo da Vovó Tereza. Tá legal? Hoje não vai ser pelo telefone, vai ser pelo WhatsApp. Bote lá a mensagem, eu quero o Bolo da Vovó Tereza, pra você ter o direito de participar aqui da promoção hoje dessa torta de brigadeiro deliciosa. Ó, tá um cheirinho bom, hein? Beijão aí pra toda a turma do Bolo da Vovó Tereza, seu Salustiano, dona Verônica. Vão enviando, vão enviando a foto. A partir de agora, são 11 horas e 29 minutos e lembrando que o Bolo da Vovó Tereza tem dois lugares. Tem aqui no Parque das Laranjeiras e tem no Parque 10 também. Vá ligando lá, faça sua encomenda. E ó, fazendo um convite aí pra todas as comunidades. Exatamente, seu Salustiano e dona Verônica, mandei um beijão pra eles, tem toda a turma lá, tem a Marcela também que trabalha lá, lá no Parque 10. Eita, toda a turma boa lá do Bolo da Vovó Tereza. E falando em comunidade, vou trazer pro meio, posso ir pro meio? Posso ir pro meio porque vou chamar o seguinte, que como o programa da comunidade recebe inúmeras denúncias todos os dias, e eu faço esse convite pra você de casa, enviar pra gente pro nosso WhatsApp a sua denúncia, né? Qualquer problema que você esteja enfrentando aí na sua comunidade por falta de infraestrutura. Aí você pode ligar, pode enviar a sua foto através do nosso WhatsApp, que é o 991537959. Não esqueça esse número, é a nossa linha direta, pra que você possa enviar a sua foto de denúncia. E atenção, hein gente, você que mora aí ó, no bairro União da Vitória, zona oeste de Manaus, nós fomos lá na Rua 9, a Rua 9 com problemas de infraestrutura. Eu e o repórter cinematográfico Rui Mendes, estivemos ontem à tarde aí na Rua 9, e a gente vai trazer pra você, vai trazer pra você os problemas que os moradores estão enfrentando por falta de infraestrutura na rua. Confira aqui na tela do Agora. Pra mais uma denúncia da comunidade, nós estamos agora aqui na Rua 9, aqui no bairro União da Vitória, zona oeste de Manaus. E pra chegar aqui nessa localidade, vem pela Torquato Tapajós, entra ali pela Peixe Cavalo, que é a antiga Ayrton Senna, até chegar aqui nessa rua, que é a Rua 9, aqui do União da Vitória. E olha só a situação que se encontra essa rua. E conversando rapidamente aqui com os moradores, eles estavam me passando, me colocando aqui, que essa rua aqui, ela foi feita em 2010, né? Toda essa parte onde você tá vendo aqui esses buracos, essa água empoçada, que é essa lama toda, em 2010 isso aqui tudo era asfalto. Mas por falta de manutenção, né? E aqui é uma parte onde enche quando chove, estragou todo o asfalto e hoje está assim, ó, está assim no barro. Vou conversar aqui com os moradores que já estão me esperando aqui. E o Raimundo foi quem entrou em contato com a gente. Raimundo, essa situação não é tão nova e aqui moram mais de 80 famílias que realmente precisam dessa rua, não é isso? Verdade, essa situação é antiga. Nós dependemos e pagamos impostos pra isso e o poder público nos deixa nessa situação, de poder ter que recorrer à TV pra mostrar a nossa situação. Nós temos crianças deficientes, onde a mãe não pode levá-los pra escola, por causa que quando chove não tem condições de passar nem carro. A gente tem que andar pulando entre partes e outras secas pra poder passar. Agora tá mais ou menos porque tá uma semana só sol, mas quando chove é impossível pra gente sair. Deixa eu falar também aqui com a Nisse, que é moradora. Nisse, quantos anos você mora aqui no bairro? Nove anos. Você tá me contando que tem dois filhos, né? Tem o marido que trabalha, mas choveu, precisou entrar em casa com as crianças ou sair, não consegue. É, porque fica muito melado. Quando chove fica muito molhado devido a que ser úmido próximo ao Igarapé, né? Então fica muito úmido, muito molhado mesmo, muito cheio de lama. Isso também é decorrente de uma fábrica, que eu tava falando, né? Que é uma fábrica clandestina que se instalou aí. E ela quebrou toda a rua porque deixava muitas carretas e devido o solo ser muito úmido, foi quebrando o asfalto. E desde aí nós já fizemos várias solicitações pedindo o asfalto e nada foi feito. E por isso nós estamos aqui, cobrando o nosso direito, pagamos em PT os nossos impostos e precisamos que isso venha a ser trazido pra nós como benefício, não é verdade? Pois é, Raimundo, se eles entraram em contato com o Distrito de Obras, você tá me contando também que recentemente, há uns três meses, aqui ao lado que a rua número 8 recebeu o asfalto, mas não chegou aqui na rua 9. É, eles asfaltaram, arrumaram a rua 8, arrumaram a metade da rua 7, arrumaram a rua 11, aí pularam a 9 e a 10 e a gente tá nessa situação. Cara, faz tanto tempo que a gente batalha pra que essa rua seja feita e nada. Mas você chegou a conversar com o responsável da obra e o que eles dizem? A verdade é que eles dizem que quando terminar, uma passa pra outra, mas isso não existe, né? Aí tem o tapa-buraco, ele só faz a parte de cima e a gente continua nessa mesma situação, na necessidade. Os nossos filhos não podem brincar na rua, porque, pô, eu não vou deixar os meus filhos brincar dentro de uma lama dessa, né? Isso aí é esgoto a céu aberto, a criança brincando aí contra a doença, então os meus filhos é trancado dentro de casa. Tá certo, Márcio. Então essa é a reclamação aqui dos moradores da rua 9. O Raimundo está aqui, ó, com uma inchada na mão, porque é assim que os moradores tentam conservar, tentam, pelo menos, maquiar, né, consertar aqui esses buracos que estão aqui na rua, com a inchada, com a par, né, com o resto, com o cascalho, é assim que eles fazem. Então os moradores aqui da rua 9, aqui do bairro União da Vitória, zona oeste de Manaus, estão aqui no programa reclamando sobre esse problema de infraestrutura desde 2010, que foi feito o asfalto, nunca foi feita manutenção, e agora o que restou pra eles, que pagam todos os seus direitos, é a rua sem as mínimas condições de andar. Ó, a gente fica triste, né, de ver a gente bater diariamente na falta de infraestrutura de uma comunidade, vendo a quantidade de pessoas que moram aí, que vivem aí, que precisam de utilizar dessa rua pra tudo, né? A gente conheceu lá, eu e o Rui Mendes, conhecemos lá a dona Raimunda, né, que carinhosamente os moradores chamam ela de vovó, né, ô vovó, beijo pra senhora, obrigado pelo café, né, obrigado pelo cafezinho que a senhora ofereceu pra gente, nós tomamos aí com a senhora, tava muito gostoso mesmo o café. E é uma senhora que já tem mais de 70 anos, né, tem os netos dela, que são crianças também lá, e ela precisa ir ao médico, ela precisa aí resolver os problemas bancários, né, os seus compromissos, e o que acontece, que ela, já com seus mais de 70 anos, precisa, além de enfrentar todas as dificuldades da vida urbana, né, pra quem já é, vamos dizer assim, novo, né, como muitos de nós, e as pessoas de idade sofrem ainda muito mais por conta das dificuldades que nem todos os lugares têm fácil acesso ou livre acesso pras pessoas que têm ou cadeirantes ou pessoas de idade. E aí, quando ela sai da própria casa, ela encontra, já na porta de casa, uma das barreiras que é a falta de infraestrutura na sua rua. Aí tem a vovó, tem aí o Raimundo, que chamou a nossa equipe, tem a dona Nisse, que eu conversei, todos são moradores, mães e pais de família. Essa criançada toda aí, que não tem a mínima condição de brincar nessa rua, de nenhum tipo de brincadeira saudável, porque não tem asfalto na rua, que é um direito do cidadão brasileiro, de ter a infraestrutura, de ter o asfalto, de ter ali as canaletas ali do esgoto, sendo jogado o esgoto de uma maneira correta, porque lá naquela parte do fundo, você estava acompanhando aí, tem um caminhão vermelho, ali atrás passa o igarapé da ponte da Bolívia. Você lembra do balneário da ponte da Bolívia? Fazia um sucesso aqui na década de 80, 70, 80? Pois é, naquela época era conservado, era limpo. O igarapé, esse igarapé da ponte da Bolívia, que passa ali na barreira, na zona oeste, passa ali por trás dessa rua. Então, toda a água da chuva escorre para o igarapé aí da Bolívia. E quando chove muito, ele transborda e a água retorna aí para a rua. Deixa as casas isoladas, deixa a rua tomada de conta da água, acabando com o asfalto. Então, tudo isso precisa ser revisto, precisa ser arquitetado. Tudo isso, através dos técnicos, através dos engenheiros, da Secretaria de Obras. E, ó, para você daí do bairro da União, daí da Rua 9, dessa localidade aí da União da Vitória, o senhor Raimundo, principalmente, que ligou para a gente, que eu fui aí falar com ele, que nós falamos na reportagem. A Secretaria de Obras do município, ele enviaram para a gente uma nota, e eu vou ler para vocês agora aqui sobre o que eles estão informando, né? Como eles falaram aí que as obras há três meses foram interrompidas e só chegou até a Rua 8. E eles falam aqui, notam o seguinte, que a Semif está atuando aí na União da Vitória, recentemente trabalhamos nas vias lá no Peixe-Cavalo, que é uma das principais aí do conjunto, aí do bairro. Aí o Riacho Fundo, 16, 17, 30, 31 e 32, entre outras ruas também que eles estão fazendo manutenção. Sobre a Rua 9, já é de conhecimento de todos os técnicos, todos os responsáveis da Semif, eles já colocaram a Rua 9, que é essa rua que nós fizemos na reportagem, na programação do Distrito de Obras e breve irá receber aqui os serviços adequados de manutenção, de colocação aí do asfalto, né? De tudo que eles precisam aí. Essa é a informação que a Semif está passando para a gente. Nossa equipe aqui do Agora, a produção do Agora, entrou em contato com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Infraestrutura, e essa é a informação que eles estão passando para a gente, e nós estamos repassando aí para esses moradores que entraram em contato com a gente, que fizeram essa denúncia. Então, essa é a informação. E a gente espera que realmente eles possam resolver essa situação e que essa criançada toda, que o Raimundo, que a Anice, que a vovó, que nos serviu o café, possam nos chamar novamente para a gente mostrar a rua pronta, né? A situação resolvida. E a gente volta a tomar um café. Vovó, eu sei que a senhora está assistindo agora. A senhora, sirva novamente o café e eu prometo que eu levo aqui o pão de queijo. Eu e o Rui Mendes, vamos levar o pão de queijo para a gente fazer aí um mini banquete aí, um cafezinho, e vendo a rua sendo construída, tá bom? Então, a gente espera que realmente se resolva essa situação. Ó, em Manaus são 11 horas e 40 minutos. A gente vai agora conferir uma dica da Márcia. A Márcia tem mais uma dica para a gente aqui no programa. Confira aí. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas nessa guerra aí contra a balança, eu vou te apresentar uma dupla que funciona. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, olha. Vem assim, em sachê, que possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mais um Troca de Produto. Obrigado, Márcia. Obrigado por essa dica aí. Você que está em casa aí acompanhando as dicas da Márcia, elas são sempre boas dicas de saúde para você ficar bonita, ficar saudável. E sempre você vai encontrar essas dicas aqui no programa da comunidade, aqui no Agora. 11 horas e 42 minutos, agora há pouquinho aí eu pedi as fotos, né? Porque hoje a promoção do Bundo da Vovó Tereza é através do nosso WhatsApp e fica aí a promoção assim, ó. Você vai mandar uma foto selfieando, eu aqui assim, ó. Pode aproveitar agora para ter uma foto. Pois é, e muitas dessas fotos já foram enviadas para a gente e está aqui, ó. Está aqui na tela aqui. A gente vai para um rápido intervalo com essas fotos. E daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Tchau, tchau.